Bom dia, amigos do Off Grid. Boa tarde, né? Antes que fale aí que o áudio está baixo, realmente está baixo. Como eu tenho problema de saúde esses dias, eu fiquei sem voz. Mas, queria mostrar que está ali de volta, que esse jeans, até anunciei ele para venda, como ele está parado. Queria fazer um teste dele, deixei ele usando aí uns temas. Está ali funcionando, porque aqui estava chovendo muito e sem... a geração estava muito ruim. Quando está chovendo, olha a novidade, abriu o solzinho agora à tarde. Aqui, Montucarino Gerais, chovendo muito e fechado o tempo. E aí, como o urânio tem um circuito aberto alto, ele gasta 60 watts, 64 watts para ficar funcionando, não era vantagem, uma geração pequena com um inversor ligado. Aí, eu desliguei ele e passei a usar o jeans, que tem um consumo muito pequeno, né? Um vazio. Então, eu estava usando só a TV, uma iluminação aí, porque não tinha geração para ligar nada. E eu instalei ele aí desde ontem, hoje até usou a máquina de lavar nele, lavou roupa nele hoje, com ele aí. Mesma geração, mas como ele gasta muito pouco. Eu tenho usado o jeans há muito tempo, e visto o jeans. As pessoas querem usar o jeans para tocar uma casa inteira. A minha não toca, né? Só a minha geladeira é grande, ela não liga. Ele toca as outras coisas. Até o de meio e seiscentos toca as outras coisas, né? Sem abusar muito. Ó, a geração está pouquinha mesmo, ó. O sol estava mais quente. Agora, pouco estava vinte e nove, mas é assim mesmo. Então, aqui está funcionando. Minha geladeira, mas está funcionando, não é urânio. Aí, eu voltei, colocar a casa toda na solar e tirei o urânio. O urânio e liguei o jeans. Então, o jeans, gente, é para ligar pouca coisa. O jeans, estava no grupo lá, o jeans é para ligar pouca coisa. É para você ter na reserva, é para você usar uma TV, usar uma máquina de lavar, que ele funciona bem. É para você usar um liquidificador, usar aí um tanquinho. Ele vai usar essas coisas aí. É para um consumo pequeno, contínuo, pequeno. Não é para você querer deixar ele ligado vinte e quatro horas e usar na casa inteira. Ele vai funcionar se o consumo for baixo. Se o consumo for muito alto, ele não vai conseguir ficar ligando a geladeira, usando as coisas tudo. Mas ele é um inversãozinho bom que dá para você usar para quebrar o galho aí. Como eu usei na roça com geladeira pequena, usou muito tempo. Mas vinte e quatro horas ligada, gente? Ó, esse pente tem uns dezessete centímetros. Deve ter no máximo dezessete, dezoito. Olha para você ver. Olha o tamanzinho que é, gente. É muito pequeno. Isso não é para você ligar e ficar crendapar o cacete. Não, não é para isso. Agora ali sim, ali você pode moer. Tem um consumo aberto maior, mas entrega. Aqui é para a economia, não é? Beleza? Então, gente, na minha opinião, é uma inversão para a economia, para você investir pouco, gastar pouco, manter aí sua TV ligada, lavar uma roupa, bater uma roupa, ligar um tanquinho, usar uma máquina de lavar, porque ele lide, ele segura bem, é, para você ligar a iluminação. A não ser que você tenha uma geladeira pequena, ela também vai funcionar. Beleza? No mais, se inscreva no canal, dê seu like. Até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.